Vai lá perguntar pro Renato! Pergunta pro Renato! Crua o foda! Valeu, chefia! Meu pai é o prof! O isquero tá na mão? Eu gosto do MC Pose! Eu sei! Tu vai marcar sim! Tu marca o... Pepe! Me ajuda! Gustavo! Gustavo! Vem! Cai lágrima! Gustavo! Era palheta sem osso! Palheta sem osso! E aí meu! Essa brincadeira aí! Toca bola! Ei! Toca bola! Ei! Toca bola! Vamo! Vamo grisada! Vamo grisada! Obrigado! Lateral meu filho! É lateral! Toca bola aí louco! É lateral meu filho! Foi mal! Ei! Ei! Ô Mário! Madison! Ô Madison! Sai pra lá! Tá amarelo! Tá amarelo! Tá amarelo! Toca! Tá amarelo! Foi mal! Pô! Esse mundo tá assim por causa do homem! Tá louco! Eles querem me trocar pelo Messi! Eu acho isso bom né meu! Bora! 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 Tu é estranho né louco! Tu fala de mim mas tu é feio também! É!